MÁNICO NO RÁDIO MÁNICO NO RÁDIO MÁNICO NO RÁDIO MÁNICO NO RÁDIO É isso, ser otimista Mas a pessoa que não ultrapassa o limite não chega a lugar nenhum É, mas tem alguns que adoram Fazer pelos atalhos mais curtos É por isso que eu falei essa mensagem Você tá falando o que? De corrupção? Não, é de corrupção Não, é porque Não tô falando de pessoas que adoram Fazer metas e não cumprir No meio do caminho, é isso Entendi, entendi Tá dando alguma indireta, Seninha? Não, tô falando de metas profissionais Muita gente determina metas e não cumpre Netar das coisas Colvin, convida Quem você convidou, Colvin? Colvin, gravida Muito bem, hoje teremos aquele já nosso tradicional, famosíssimo, delicioso Fala que eu te chupo Fala que te chupo Vamos trabalhar então? Por favor As mulheres da leite Vou fazer o mil que chegue Elas são tão belas Vou comer suas panelas Os ouvintes é malar Vou bater tão na vendal Já está na hora Vamos começar Vandroz O Vandroz Muito bem, queridos Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan O nosso telefone é o 0800-777-1009 A ligação é por nossa conta É grátis Você fica na sua Bonitinho Você não vai gastar nada pra falar aqui Porque essa é uma emissora classe especial E generosa Muito generosa Alô Alô Quem fala? Emílio, eu queria passar uma informação pra vocês Não sei se vocês sabem Quem está falando? Opa Reginaldo Reginaldo de que localidade? Reginaldo Rio de Janeiro Rio de Janeiro Pode falar, querido Ouvinte consciente e o Lucas de Guarulhos Quem é o psicopata? Descubra o psicopata Ouvinte consciente O ouvinte consciente se transforma em outro ouvinte? Dupla personalidade É um mutante Não, isso pode acontecer Como a gente sabe que não é o consciente que está ligando agora falando isso? É Claro que não Não, não é O Lucas de Guarulhos é outro Claro que é Observe o mesmo papo, a voz é a mesma coisa Eu vou ficar ligado aqui Gente, mas aí já é uma paranoia que a gente não precisa entrar Isso é uma acusação muito séria Eu não quero começar essa nova paranoia na minha vida Eloucubrar sobre esse assunto Tá duvidando do ouvinte É, tudo bem Dona a idade do ouvinte Mas por que você acha que ele faz isso? Não sei, devem gostar muito de vocês Pra render dois blocos Mas pra você suspeitar de alguma coisa, você tem que ter motivação Qual que é a motivação dele? A voz Não, mas por que ele faria isso? Você tem que achar um motivo, entendeu? É, o consciente A psicopatologia Por que o consciente faria isso? É, você tem que ter um motivo pra poder suspeitar Senão é só uma suspeita leviana Muito bem Eu vou perguntar pra ele na próxima No próximo Mas a gente abre um inquérito Isso Tá bom? Mas a gente abre um inquérito Você não gosta dele? Pô, chato pra cacete Ele, o bunda gorda É O bunda gorda O bunda gorda se tornou No dia de você tirar a escada Valeu então Um abraço pra você, meu velho Fica a dúvida Tchau Fica a dúvida Fica a dúvida, tchau Seria o ouvinte consciente Lucas de Guarulhos? Eu Não quero Eu tenho algumas suspeitas de alguns ouvintes que se passam por duas pessoas Tipo Aquele cara sumiu, o brotherzinho, né? Ele também se passa por alguns ouvintes Não, o brotherzinho Não, o brotherzinho Ele começou a estudar Ele começou a estudar Não, da farmácia, eu tô ligado Mas ele se passa por Chacon? Não, não Chacon, esse é o Chacon Não, não, não O de Guarulhos também Ele muda de voz Como ele tem a capacidade de imitar, ele muda a voz Brotherzinho? Brotherzinho Você acha que ele é um psiquiatra? Alô Não, não, ele fica trolando Jovem Pan, boa tarde Acho que ele não tem Boa tarde É bobão? Quem fala? É barcos Acho que não Fala barcos Esse é outro Bola tá aí, não Ausente O bola está em internet Brincando O susto O bola é um dia no hospital, um dia na rua A bola tá bem bichada, hein, velho A bola está com sérios problemas Hoje ele tá fazendo inalação Mais dedos arrancados Oi? Mais dedos arrancados Não, não O bola é gordo, né? Mais jogos mortais Não se cuida Nunca se cuidou Fumante Dedo no pé Dá pra contar Tem uns dois em cada pé Então, beleza Uma boa tarde pra vocês Valeu, então, querido Tchau Alô Jovem Pan, os caras brincam coisa séria, né? É, com a saúde do outro Olha o Zinabre Dormiu os tonelos, amigo Leu em campo Ah, vai dormir Jovem Pan, boa tarde Alô Alô Quem fala? É o Matheus de Venceslau Fala, Matheus Tudo bom com vocês? Estamos aí O Carioca tá aí? Sim, senhor Pode falar, queridão O Carioca sempre eu ligo aí Mas eu esqueci de falar Muito seu fã Adoro suas imitações Muito obrigado, querido Tudo de bom, hein? Valeu mesmo E eu concordo muito Que muitas televisões Fora a Globo Falam que Quem imita o Jô Soares O Silvio Soares Faz a imitação sua Imagina Não do próprio personagem Imagina, cara O Jô Soares Eu acho que sim Esse é referência Esse aí parece filho Do Toninho Mecânico, né? O Daniel Eu tinha que falar Essa semana Que o cara faz Imitação do Carioca O Jô Soares Eu concordo muito É Ninguém sabia imitar O Jô Soares Até se imitar Entendi Mas isso muda muito A história do mundo, gente Mudou E o Jacão também Ninguém sabe imitar Só o Carioca Jacão? Não é Jacão não, meu filho Jacão É Jacão, bro É Jacão É Jacão Pra facilitar a vida Das pessoas Que ninguém consegue Falar Jacão Jacão E o restaurante Do Jacão, Emílio O restaurante Do Jacão Só quebra O cara que mais Quebrou o restaurante Quebrou o restaurante São Paulo É Jacão O cara chega A dar uma puta panga Não, boa comida Cozinha mal Bota lá Não tem nada Só tô lá Fala Quantos restaurantes Você quebrou Seu gordo Seu gordo Alô, jovem pão Quem fala? Mas ele é carismático Quem fala? Para os cinco restaurantes E trinta cadeiras Eu não tô ouvindo Quem é? Juscelino A comida é ruim Pode repetir por gentileza? Juscelino Fala, Juscelino Juscelino, nome bonito Nome feio Tudo bem? Tudo lindo Eu posso fazer uma pergunta pra você? Pode fazer o que você quiser Existe uma possibilidade Do Tony Canaan Dar entrevista pra vocês de novo? De quem? Existe possibilidade Do Tony Canaan Dar entrevista de novo? Tony Canaan Como é que tá A Fórmula Indy Que eu nem sei Ainda existe A Fórmula Indy? É com o Orsel Que corre O Tony Canaan É, ele volta Um dia volta O Tony Não sei O Tony tá lá Nos Estados Unidos Ele mora em Miami Você é muito fã dele, é isso? Ah, eu gosto muito dele Você pensa nele tipo todo dia? Não, todo dia não Qual que é a incidência de pensamento dele? A frequência Durante uma semana? Ah, três vezes por semana Três vezes por semana? Você já pensa mais nele do que a própria mãe dele, então? É isso E a ex-mulher principalmente Muito bem A gente vai agendar o Tony Canaan aqui, tá bom? E o Gujelmin também Maurício Gujelmin Vem o Canaan e o Gujelmin Vão de música, Gabira? Vamos Eu posso Ó, Benny and the Jets Benny and the Jets Aqui na Jovem Pan Aça especial Aça especial Jovem Pan Tá vendo aí É um tom de um pra você Boa noite Agora vai Me compra o jornal Também dá E vem ver o sol Apesar que tanta barbaridade Eu escuto o galo cantar O que é isso? A aurora da uma banda que pirou nessa Benny and the Jets Aqui na Jovem Pan Alô, Jovem Pan, boa tarde Nossa senhora, que voz de funil Quem tá falando? Nossa, que legal Jovem Pan Jovem Pan, boa tarde Boa tarde, milhaço Tudo bem? Tudo bacana Tudo lindo Tudo lindo Eu sou a Amanda Ramalho Se encontra? Amanda Ramalho Está aqui no meu colinho No seu colo? Com direitos palpitantes Amanda, quando ela está carente Ela fala Meu querido vovozinho Posso sentar no seu colo? Desde que você não fique entumecido Aí eu deixo É, o Hermílio não fica mais entumecido Eu não fico mais, né, Amandinha? Então não há risco Não há risco Senta no pudim Isso No flan Vale, ouvinte Queria saber se você já fez o teste do feromônio Com melão Teste do feromônio? Ah, aquele do suor? Vovô sabe, vovô sabe Eu não conheço Conhece? Ué, claro que conhece O teste de sair correndo até Guarulhos e voltar Suando Ah, sim A Amanda não é dada a essas coisas Loucurinhas Eu não sei o que é isso Obrigado, ela tem que saber dessa coisa Não, a Amanda é uma menina contida Recatada Isso, é uma menina Vou pesquisar Ela não se permitiria O consciente já deve ser ligado aí Com certeza, né? Quem? O consciente Não, por enquanto não O consciente Eu queria ver se eu trazer ele pra cá Pra Floripa Eu tenho um lugar pra ele conhecer O consciente? A praia da Sirica Molhada Ah, vamos levar Que delícia Vamos levar É o próximo de Jebalinda Tu conhece, né, amigo? É a melhor partida, né? Eu vou sempre Eu comprei um terreno em Jebalinda Praia fantástica O lugar é incrível, incrível Eu adoro Só que não tem luz 8 quilômetros de caminhada Isso, não tem luz elétrica ainda em Jebalinda Não, não Não tem posto E já pode fazer o teste do feromônio lá mesmo Também, claro, lógico Sem problema Tem que levar a mão de consciente Os dois Deixar um em cada praia Vou levar Vamos fazer Faça isso Valeu, um abraço Um beijo e boa semana a todos Pra você também Tchau Tchau Esse cara quer ser o amigão Alô Oi, Amílio Que saudade Gente A minha voz não é assim Nossa Não Se é que isso é pior Se assim tava bom Se a minha voz fosse tão chata E tão ruim Eu não estar aqui pro Brasil inteiro E você tá aí me imitando Você não ouve a sua voz Não é possível Que você acredita nisso Meu amor A minha voz é tão doce quanto de Elis Tá aqui do meu lado Fala, querido Oi, Carioca Fala Fala, o que você quer Eu sou muito inteligente Eu fiz duas faculdades Agora virou Gabiru É, eu só não fiz a terceira Porque acabou Tchau Alô Tijolo Jovem tanto Que piada Quem é Quem fala Furico teu, meu irmão Quem é Furico teu Fala, fala o Twitter Fala aí, Amílio Beleza Estamos aí Como é que está a brazoca Tá de boa Aquele calosão Seco Mais que tudo Nariz aí Só 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 o pó, né O nariz Só De vez em quando Sai um sanguezinho Mas tá de boa Sangue Ai, que horror Você dá Você dá uma catarrada Sai um tijolo Que nojo Fala, Brasília É, Carioca tá aí Carioca já Pô, tô requisitado hoje Mais do que o Bunda Gorda Fala Saco Sei que passou muito tempo, cara Mas, ó Te parabenizar aí Porque você foi Você foi eleito aí Como o melhor humorista do Brasil É mesmo? Não tô sabendo não Aonde? Foi, cara No Risadaria Ah, não Foi uma categoria Não foi o melhor É, só a categoria do Um humorista lá Que você fez com o Bólios Casói Não foi? Isso Pois é, mas, pô Tem que ser de tudo, cara Você é bom pra caramba O que você faz Parabenizar De tudo, de todos Do mundo Foi isso Esse dia eu tava tomando Um Domus, cara Tomando o quê? Tomando um Domus Comendo uma codorna frita Com torrezo Puta, que nojo E lembrei de você É isso aí, pô É isso aí Eu vou aí pra gente tomar isso aí Melhor que isso Só fumar um Derby Na sequência Esse é o maço Um Galaxy Um maço de Derby, meu amigo Com isso aí que você fez Puta, que delícia Não grita Emílio, se você me desse Um maço de Derby hoje E falasse assim Papai do céu Falasse assim Querido, você pode fumar Que disso você não vai morrer Eu ia ser um cara Amor de Felês É O Derby é aquele azul Fala Que delícia, hein Mustang Como é que eu vou marcar Pra gente aí, cara Vou mandar o e-mail Se você não responde Manda aqui Manda pra Amanda Ela passa pra Paulinha Aí você vem aqui O Sabiá, manda sim Manda o e-mail Canelinha de Sabiá Eu mando depois, então Como é que é? Canelinha de Sabiá Pô, não fala assim Da Amandinha, não, rapaz Respeita a menina Porra, a pessoa tenta melhorar E só tem crítica A canela dela engordou muito Desde a última vez Amandinha, seios de mármore Eu sou a rainha dos universitários Obrigado, meu amigo Bichulinha Bichulinha de primeira categoria Essa é pro carioca Que nunca acreditou No meu potencial Sempre acreditei Nesse potencial Nunca acreditou Sempre acreditei Eu sou de amar Não é à toa que seu nome Estava no primeiro cenário Do pânico Valeu, Pedrão É, o Pedrão Valeu, eu te recordo disso Fechou, fala aí Milhão, abraço Valeu Música, Gabira Eu te ligava, pô Não tá rendendo, Gabira? Não, vamos de música Cadê Tereza Da Cornoi Lá, 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 lá Cadê Tereza Lá, 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 lá Tereza foi pro samba lá no morro E não me avisou Será que ela arranjou outro crioulo Pois ainda não voltou Cadê Tereza Lá, 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 lá Vamos de volta aqui É Jovem Pan Para todo o Brasil Esse é o Pânico Ligue à vontade 0800-777-1009 Rala O que é isso, minha gente? Que fase Que fase, hein? Tem dois tipos de ouvinte O ouvinte de redenção de bloco E o ouvinte de vinheta Fala, o que você quer, ó Que é isso? Que alopra Jovem Pan, boa tarde Cadê Tereza? Quem é? É o Chaveiro da Baixada Fala, Chaveiro Muito rico Isso é rendeção de bloco Fala, Boleta Boleta não tá aqui, não Boleta tá doente Boleta tá no hospital Tô falando de BH, Emílio Tô em Belo Horizonte Azar o seu É mulher em Angra Não tem nada pra fazer em BH Não, BH tem bons bares Boas mulheres Torresmo Tem museus aqui Tem a Praça da Liberdade Tem bons bares Os melhores bares do Brasil Estão em Belo Horizonte Bolão Como é que é, ó Bolão Bolão é bom, hein Macarrão do Bolão Como é que é? Você é o que? Zé Família agora? Acabou? É, agora é só ir pro zoológico Com as crianças Jardim Botânico Vai almoçar no boteco, pô É um homem condenado? É, minha esposa tá fazendo faculdade aqui Tá, após a graduação Entendi Cuidado, hein Aí faz aquilo uma vez por semana É, uma vez por ano, né Cuidado com os mineiros, hein Cuidado que é Eu tá cheio de novinhos, né Passar o cerola na tua mulher, né Aí ela tá na faculdade Eu tô passeando aqui E ela soltando a pipa Você fazendo chave lá Que nem um maluco E ela no carnafacu E ela liberando É Eu tô aqui em BH Caricandanga Ela na cervejada Ouvindo música no postinho É Um gol quadrado De porta-mala aberto Essa é a realidade Essa é a realidade Com o pádio Ficando-lhe o chifre É ruim A peróba é rosa aqui Meu camarada A roxa também pega, meu irmão É Valeu Que absurdo, cara A peróba é rosa É, eu imagino Eu imagino Então pega ela Valeu, chaveiro É Eu também, carioca Tá na mesa Fala, maluco Ô, chaveiro Abre o olho Abre o olho com os mineiros O bola não tá, não? O bola foi amputar um dedo Foi fazer um enxerto de dedinho O cara tá bravo, né O cara tá bravo, né Mas falou que eu tenho que perder 20 quilos É Você é gordão? Você é gordão também? Pô, não, cara Eu não sou gordo, não Pode ver na foto Eu sou magro Mas, pô, magro não, né Magro O cara precisa perder 20 quilos 20 quilos é 4 sacos de arroz Já pegou 4 sacos de arroz? 98 quilos É gordo Você é alto? Ai, que nojo 1,72 1,72? Pô, você tem meia altura, cara Ele tá com 30 quilos mais de quilos Você é bem gordo, amigão Ele é gordão Mas, Patrick Você é magrelo pra caralho, né, Fabrício? Não, mas, pô, você tá embaçado, velho Cuidado com as veias aí Que deve estar entupindo, já O médico falou que eu tenho que Ô, Emílio Fala O médico falou que eu tenho que usar Aquela meia opressora pra varir Ai, que nojo Ai, que nojo A perna é um mapa geográfico Não vai querer me dar mais, não O que que tem? Eu usar aquela meia Minha mulher não vai querer me dar mais, não É fetiche, velho Deixa eu falar A tua mulher Aquela coisa de velho, cara A tua mulher tá em outra, já É Aceita Não se preocupa com ela Deixa ela Aquelas meias, Emílio Ela faz posse Deixa ela, tá bom? 98 Eu tinha que ter três meses Mas aí Tu usa meia? Tu usa meia, amigo? Você usa meia? Mas tem uma compreensão? Não, eu não preciso disso aí, porra Isso é coisa de velho, rapaz Eu não cheguei nesse nível Eu não cheguei nesse ponto ainda de usar meia Vai usar meia que você... Não vou usar não, falei Pode operar, pode rasgar a perna Mas não vou usar meia, não É, você vai ter uma trombose e você vai morrer Não, não, vai cortar, vai cortar Vai nessa, vai nessa Valeu, chaveiro, um abraço Valeu, abraço, tchau Só tem maluco no mundo Nada Só tem louco, gente Alô Emílio, tudo bem? Quem fala? Alex Funileiro Fala, Funileiro E aí? Como é que tá? Eles descansaram bem, essas férias? Como é que foi? Ah, férias, uma semana não dá nem para Visitou os paredes Não é da sua conta A gente só que a gente morre nos ver Não é da sua alçada Quando você sai em férias, eu não pergunto pra onde você vai, pergunto? Pergunto sim Não pergunto não Não tem que falar porcaria nenhuma Fala o seu quiser e eu vou desligar na sua cara Pra mostrar quem é que manda aqui Tchau Lacro, Emílio Cara, vem Eu tô no controle Querendo tirar uma aqui Querendo tirar uma da cara do cara que tá com o dedo no botão É Entendeu? Quem tá com o controle remoto Você tá com o três oitão, cara Isso é um assalto Fala assim, meu irmão Te filho é a porrada Muito bem, Gabiru Vamos de música, Gabirinha? Música Então vamos lá Muito bem, querido Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil Este é o Pânico Você liga e conversa conosco Mudaram alguma coisa aqui, Gabira? O que mudaram? Sua voz tá diferente Tá diferente aqui Os caras mudam as coisas aqui Sem permissão Não, eles mudam Eles vêm e mudam Entendeu? E você tem que se adaptar às mudanças Um homem que não se adapta às mudanças É um homem que não cresce Está fadado ao fracasso Sim Alô, Jovem Pan, boa tarde Alô, Emílio, tudo bom? Muito bem, quem fala? Só eu, Bebedo Aguinaldo Bebedo Ah, não Ai, não Gente, pegadinha de Jesus Tá demorando, né? Tá demorando Pode falar Tudo bom, Bebedo? Tá bom Tudo bacana Pode falar Fala com a sua voz Que é mais interessante do que Rende mais É Você gostou da minha voz? Não Quem tá falando? É o... Aguinaldo Não, é o... Como é que ele chama aqui lá? Barcos É o Barco Não é Barcos É Aguinaldo Bebedo Ah, fala O que você quer, cara? Você vai ficar falando isso Quando você liga aqui? Carioca ficou com inveja da minha voz Não, você tem uma voz muito bonita Diga essa passagem Eu tô com inveja Gostou, né, Carioca? Não, a gente admira Porque no rádio Hoje em dia é tão difícil Uma pessoa ter uma voz bonita, né? Antigamente se privilegiava mais isso Hoje em dia nem tanto Oxente É, olha só A minha voz é linda Ô, Rende Aham Ô, Guinaldo, você é carioca, não é? Tá bom pra trabalhar no desenho Rio Carioca de onde? No Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Localidade, localidade, localidade É sempre importante Interior do Estado Interior do Estado Qual cidade? Três Rios Três Rios Você é de Três Rios? Não Da onde? É bebê ou bebê? Aqui mistério Responde logo Quer falar, deve morar mal Por isso que ele não fala Você tá com medo de falar? É, tá, né? Não Você ficou com medo agora? Ser localizado Você tá com medo? Você tá com medo? Cadê o Bola? O Bola está muito dodói É Bola é um dia aqui Outro lá E muitas preces Outro no Einstein É Muitas preces para Marcos Tadinho, gente Eu tá calmo Ô bunda gorda Oi, querido Fala aí, lindo É menino ou menina? Ai, vai dormir, bestalhado Boa tarde Boa tarde, Emílio Quem fala? É o Consciente, tudo bem? Olá, Consciente Olá, bom Como vai a vida? Tudo jóia Tô contente que vocês voltaram, né? O bloco é seu? É, eu gostaria de ir Obrigado, Emílio O bloco é seu agora? É, agora você virou Dono de proprietário de um bloco Ah, eu não sei O que vocês estão falando, né? Tô tentando corresponder A expectativa aí, né? Então vamos ver Então vamos ver Você vai ou não É, eu gostaria de começar, Emílio É, sabendo se o modo Deixa eu no meu canto Está ativo Ou está desativado O modo girafa? O meu? É, porque Eu gosto de socializar com você também, né? Mas se for incomodar Aí a gente tem que bolar Um outro caminho aí, né? Deixa eu falar pra você O negócio Tô menino Vá O mais importante É você ficar bem na sua Tô na minha Certo? Certo Então beleza Você quer fazer alguma pergunta? É, aquela linha convencional, né? Então pode Às vezes Às vezes na pauta Eu coloco você Mas se for assim O melhor é tirar É pra sempre, então A girafa não quer papo Você que sabe Pra mim tanto faz Ah, então beleza Se tanto faz É, vamos embora Não tô doidão hoje Embora bastante Assim, ansioso, né? É Como sempre É, como sempre E aí, Vandria, tudo bem? E aí, amor Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus Você toma remédio ou não? Não, não tomo não, Emília Tomo não Nenhum tipo de ansolítico Nenhum tipo de De tarja vermelha, ao menos Nem chá floral Eu tomo Quando dá crise de gastrite Assim, eu tomo o meprazol, né? Entendi Nossa senhora Não, mas você sabe do que, amigo? Pera aí, Amiga Ai, Amiga, desculpe Você sabe que a gastrite Ela tá intimamente ligada A sua A seu estresse A minha ansiedade Totalmente É emocional, né? Exatamente É, em períodos assim De extrema tensão Aí dá uma Atacada, né? Por isso que você é esse ser errante Tá certo, Emília Eu vou concordar, né? É um ser que precisa buscar Em outras Em outras Em outras vidas Em outras coisas Você tá buscando Você tá tão errante na vida Meu querido ouvinte Certo E você tá buscando espíritos Pra te acalmar Pra te acalantar Ele tá tentando Ele tá tentando Beleza É uma perspectiva, né, Emília? É, claro, claro É uma perspectiva É uma perspectiva Mas faz parte, né? Estamos aí, né? Claro, claro Lógico O Emília Sim Então eu vou dar sequência Certo Vamos lá Hoje a Marina Está por aí ou não? A Marina Está em férias Em férias Ok Marina pediu 20 dias Porque as férias Delas são longas Tem grana Pra gastar em diária Ela é muito rica E o dólar E o dólar Está bem barato E o euro também Está uma beleza Ela precisa gastar Tudo que ela tem Eita Bom Então deixa eu Se possível Eu gostaria de fazer Uma pergunta então Pro Carioca Por favor Pois não Carioca Assim Dentro Dessas suas Imitações Da sua sacada Você já falou Uma vez Que Estava estudando De repente Estar atuante No teatro E você acabou De fazer uma participação Num filme, né? Sim E como é que está Esse veio De interpretação De artes cênicas Como é que Como é que Está se desenvolvendo Assim pra você O que você pensa Qual que é a Ele é gago O que que eu penso É Qual que seria a ideia Assim Se você Pretende Estourar mais Como é que é Não é estourar mais Você tem que trabalhar Você tem que Na vida é feita De realizações Você tem que Caminhar Então Não é muito bom Sempre ficar no mesmo lugar Parado Entendeu Então A gente tem que estar Sempre em movimento E eu estou me movimentando Pra fazer coisas Que eu Tenho vontade de fazer Porque daqui a pouco Eu vou ficar muito velho Aí eu não consigo mais fazer Entendeu ou não Boa Boa Entendeu Então na vida Você tem que aproveitar As oportunidades E os momentos bons Pra você poder fazer Coisas que você Sempre teve vontade Às vezes não coragem Mas antes você cria Pra fazer E aproveitar a juventude Pra fazer isso Tipo caminhando E cantando E seguindo a canção Também não O Carioca De tensão De tensão De preocupação Parece que você Nunca Como é que você É a missão É a missão dele É a missão dele São ergos diferentes Eu chego A avareza É um pouco ego É a pessoa que é avarenta É uma reação Do estado emocional A pessoa que é avarenta Ela tem a O que é avarenta Gente A avareza É você ser pão duro Você não dividir nada Ser egoísta É É mais ou menos É mais ou menos Isso aí Ah não sei cara Não vou pensar É uma pergunta Muito complexa Foi muito complexa Mas então Não funcionou Não funcionou É melhor Não você tá chato Consciente Você tá chato Porque a Amanda Quando era ouvinte Consciente Ela trazia conteúdo Bom pro programa E você não Você faz perguntinhas Que não tem nada a ver Com nada gente Você não vai crescer Nunca na vida E outra coisa A Amanda não era gaga A sua gagueira Ele tá me deixando com nervoso E olha que eu tomo Floxitina viu Deixa ele falar da avareza Então fala lindo Do ego Pode falar da avareza Não na verdade Emílio Eu gostaria de ouvir você né Porque você Não eu não Tem bastante linha Filosófica assim Você É bem entendido Ele quer o Emílio Platão Você Você o que Ele quer o Emílio Platão Você o que Você é avareza Você tem apego Você tem apego Eu na minha Na minha humilde análise Acredito que não né Emílio Você tem apego ao dinheiro Não Não Tanto é que eu troquei de serviço né Eu saí do serviço Por conta da fé assim E o salário que eu tinha Não tem nada a ver com o que eu ganho hoje né Você tem apego a coisas naturais Como assim Coisas naturais Desculpa Coisas materiais Coisas Coisas materiais Não Emílio Não Eu lavo a vida bem simples né Bem tranquila Entendi Você mora sozinho Então você é um cara Sim Hoje eu moro Você é um cara humilde É Pode se dizer que sim Às vezes não Às vezes eu não tenho nada né E sou arrogante né Você gosta de tênis de marca Não Eu não tenho Eu tenho uns bem simplesinho Eu tenho uns mais baratos assim Sabe Qual Lecheval M2000 Não Espera aí Lecheval Muito bom Você Você se contenta com Lecheval na vida Eu já Eu tinha Lecheval antes Então você é um cara simples Ah é É um cara É um cara Lecheval A potinha A potinha daquelas Sabe o que parece M2000 De camurça As coisas assim Aquelas potinhas parecidas assim Mas umas similares sabe Entendi Entendi Da falsa É isso aí Você é um cara legal Eu gosto de você Tá certo Então é Tudo de bom pra vocês Um bom retorno aí E até a próxima então Eu tento de novo Muito bem Foi muito bom Hoje o bloco foi seu Você falou 10 minutos Na maior rede de rádio do Brasil Você sabe quanto custa isso Você é um herói Sabe quanto custa isso Não tenho a menor ideia Pensa na sapataria É mais ou menos isso Eu vou mandar Eu vou mandar pra você aí O prospecto O bordeiro O bordeiro Você vai mandar o boleto Aqui pra mim Ele vai mandar E ir lá pra sua casa De um bando De religioso Beleza Vamos de música Tá bom Forte abraço Pode falar Desculpa Um abraço Tchau 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 Boa semana Tchau Este foi o Ouvinte Consciente Muito louco Não, não é louco Não é louco É um cara legal Um cara que é consciente Ele é consciente Música Ei Gabira Você tá triste Gabira Não, não Depois desse bloco Aí dá Entediado Muito chato Você achou chato Vai, vamos de música É papo cabeça Gabiru Tchau 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 Tchau